O que vocês querem ver? Sangue! Tá ligado, mano? Eu mando no sapatinho Você é MC Aldinho Com esse bagulho tá parecendo um viadinho O papo reto é guerrilhante Representa o bagulho, ué? Batalha de sangue Desde muito tempo, mano, tu e bico, escra-bica Pinha da Maria Rita Tu tá ciente, mano? Tá de bobeira Há um tempo atrás falei pra eu jogar futebol com o time na mangueira Mas tu tá saindo, tu tá zoado Jogar comigo na mangueira vai sair voado Papo reto, mano, contra mim tu se complica Vou te ganhar na rima e vou te cortar na pipa Papo reto, mano, eu uso o Cearão Vila no futebol, vou te dar o lençol Não importa se você é grande Papo reto, mano, minha cima são ignorantes Fala pra mim É o dia que vai dar essa porra de milho na tua cabeça Vai te assassinar 45 segundos, direito de resposta, me salte Tá, rapaz, mano, doce Tá, rapaz, meu, esquisito Funcionagens já ganham igual o do meu malvado favorito Quando ele tá fechando a minha toca Você sabe que Aldinho rime eficiente até com água roca Aí, parceiro, sem palhaçada Você soltou no cavivo aí correndo até a pica voada Você tá me indo até o rimacino Você sabe, meu, parceiro, que Aldinho nunca tá fanguando Aí, parceiro surfaçando cerol Abate aqui com siripas, com respeito de mau gol Qual foi menor? Eu vi você lá no campo E você tava andando igual um pato banco Bagulha diferente, mano, seu nariz igual a luneta Aí, foi jogar bola comigo e tomar caneta Eu escrevi a letra até no meu caderno Aí, minha rima é mais pesada que o produto bruto interno No Brasil, cê é imbecil, não sabe isso Então bota no poço do anil Bota no poço ou então bota no barril Do Chaves, mas com o nariz grande você não cabe Porque você agarra, parece uma maritaca Bagulha diferente Vai que vai, mais quarenta e cinco altinhos O que que vocês querem ver? Sogue! Bota o nariz pro alto que vira a torre de Babel Mas cê não chega no topo nem com a ajuda da Rapunzel Bagulha diferente, eu faço meu papel É o dia eficiente, no freestyle sempre é cruel Aí, parceiro, cê de branco trabalha no açougue Aí, parceiro, o seu nariz é grande Igual bagulho que usa pra cortar carne Um famoso pai de donos Cê sabe que o pai de donos é açougueiro E o donos que tá cravando e não tá achando maneiro Aí, parceiro, você é de Araque Se não é açougueiro, é médico que ilustra Extrato de tomate Aí, parceiro, tá com fome, vai comer o rango E o seu nariz é grande, vermelho, igual morango 45 segundos, direito de resposta, MC Calão Só o meu nariz é grande, né, filho? Suave Tá ligado, mano? Tu fica em casa comendo Dorito Quer ter um ovado favorito? Prazer, papo reto Vou te fortalecer Falou que me engordou no campo aqui, né? Vou te conhecer Deixa o bagulho seguir, rapaziada Põe o trabalho, tá calmo Só vou te falar No seu nariz Pode é gritar Papo reto, mano Vou te dizer Sua cara é muito feia Tu vai me surpreender Tá me assustando o pistário Põe, rapaziada Para vocês fazerem isso, a gente corta, tá ligado? Rapaziada, tá ligado? Eu ia falar, tipo assim Eu ia pedir pra vocês ficarem quietos Mas vou fazer melhor Um minuto pra vocês continuarem a curtir a onda Depois, vai Um minuto, vai lá Então, você vai despedir Não vai parar Curtir a onda, acabou Aí, rapaziada Agora vamos jogar a batalha Caralho, vocês pensam tudo Mas vocês têm a mente poluída pra caralho Tá ligado, né, mano? O cara só falou assim aí você vai me surpreender nego já ganha caralho eu te fortaleço eu só amarelo então família do meu lado direito ta o calango e do meu lado esquerdo ta meu mano Eldinho barulho quei nessa batalha preferiu arremio o cristal e do Eldinho ooooh quem quiser fortalece meu mano o calango ai ninguém quis eu vou confirmar quem fortalece meu mano o calango ooooh MC Eldinho caralho ai quem fortalece meu mano o calango o Daniel gritou incrível sem medo sem medo lhe deu lhe deu lhe deu lhe deu